É a de nosso Senhor, Brasil, pra mim, pra mim, pra mim. Uma viagem às raízes do Brasil. O samba, o axé, a capoeira, a yemanjá, as cores, os costumes e sabores. O samba, o axé. O samba, o axé, a capoeira, a capoeira, a banyanjá, as cores, os costumes e activists. Um país rico culturalmente é assim o espetáculo Balé de Rua. Quinze bailarinos e uma bailarina percorrem os quatro cantos do Brasil em hora e meia. Em palco celebram o amor, a vida e a morte. O balé de rua nosceu em Belo Horizonte, saiu das ruas para os grandes palcos mundiais. Visite nos queres e nos esprits, il prodigue sa connaissance infinie. Abra por favor, retirar meus braços e a morte impressão. Abra por favor. Em Paris, gotaram recentemente quatro espetáculos. Foi a segunda turné da companhia em França. Em Paris, gotaram heavy, gotaram heavy. Obrigado.